Seu Jacó é morador da comunidade de Iguatemi, no município de Livramento de Nossa Senhora, região da Chapada Diamantina. Ele observa de longe o que sobrou da antiga ponte de madeira, que serviu de ligação entre a localidade e a sede do município de Livramento por mais de 40 anos. Ela foi substituída por uma ponte de concreto com 32 metros de extensão. Seu Jacó conta o que mudou com a nova ponte. Quando não tinha ponte, isso aqui era uma coisa muito difícil para a gente passar. Era vinturando passar em cima daquela ponte de madeira. Agora ficou tranquilo, beleza. A ponte sobre o rio Itapicuru teve um investimento de mais de 900 mil reais do estado. Por ela agora passam carros, motos, caminhões e até animais. Facilitando a circulação dos 280 mil moradores de Livramento e mais três municípios. Ficou bom. Bom pra caramba. Fiz questão de vir até aqui para fazer essa inauguração. Ao lado de toda a comunidade de Iguatemi, que hoje é um dos distritos, um dos maiores ou o maior distrito de livramento de Nossa Senhora. E é óbvio que essa ponte vem aliviar a tensão, particularmente na época de chuva, onde o pessoal ficava sempre na incerteza, na travessia de uma ponte de mais de 40 anos de madeira, que poderia, portanto, não dar a segurança necessária. Fico feliz de estar aqui trabalhando, trazendo mais uma obra. Daqui a pouquinho o Posto de Saúde da Família. E vamos continuar trabalhando. Aqui ainda depende muito de água. E eu espero que daqui a pouco, através do nosso programa Água para Todos, a gente possa estar dando mais tranquilidade também ao povo da Iguatemi e da região. A população de Livramento de Nossa Senhora comemorou os 88 anos da cidade com apresentações culturais e musicais. O município ainda recebeu uma ambulância e uma viatura da Polícia Civil, que vão beneficiar os mais de 43 mil moradores. Obrigado. 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 Obrigado.